Então, que já estava me chamando Mariana, onde estávamos? Eu sou eu de uma mulher que já fez essa ameaça... Ou eu sou? Só que eu deixo... É que eu não vou fazer isso... Que eu faço para passar agora. O que é isso? O que? Você está? Não... Não, mas... Não, eu não sei... Você está, às vezes, às vezes você é o seu. Você está tão bem. QuER é a que você está? Você está que não está bem, então não está. Muito? Você não quer dizer que... Bem, então, onde você está. Como você está, eu quero perguntar por você. Você está? Você está perguntando aí? O que é que é isso? Se não tem nada, então eu vou voltar. É? Não tem nada, mas... Hoje tem algum tempo... Então, eu vou voltar. É? Espera! Ah... Ah... Eu... Bom, vamos lá! Eu esqueci de esquecer o que eu esqueci. Não... O que é isso, mas... É? Hoje eu vou dizer que eu gostaria de gostar! Então, até amanhã! Tchau! 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 Tchau!